Oi gente, tudo bem? Eu trouxe uma receita maravilhosa pra gente fazer juntos, uma deliciosa Maria Isabel que é uma comida tipicamente brasileira, bem famosa aqui na região norte onde eu moro no Tocantins e também na região nordeste, muita gente ama. Essa comida é sensacional e é feita com carne de sol e fica uma delícia. Vamos utilizar também alguns ingredientes especiais que vai fazer toda a diferença na nossa Maria Isabel. Pra começar a gente vai cortar nossa carne de sol em cubinhos, tá? Eu vou colocar cerca de 300 a 400 gramas então você escolhe aí uma carne de sol bem fresquinha no lugar que você conheça e a gente vai fritar ela com a banha de porco, sério, fica uma delícia a comida com a banha de porco bem natural, bem gostosa, mas você pode usar também a manteiga de garrafa, pode usar manteiga, óleo, azeite que você tiver na sua casa. Aí enquanto tá fritando a nossa carne, a gente vai cortando aí os três dentes de alho e a cebola eu vou utilizar meia cebola grande, vou picar aí junto com o auxílio de uma faca você pode também utilizar o multiprocessador pra ser mais rápido, mais fácil também e aí quando estiver bem fritinho, desse jeito aí, quando estiver bem douradinho a gente vai acrescentar os nossos temperinhos. Primeiro eu coloco a cebola dou uma refogada, né, mexo bem, vocês estão vendo aí que tá soltando já um pouco do sal da carne, tá aí eu nem utilizei sal nessa receita porque a minha carne já tava bem salgadinha aí eu coloco o alho, vou refogar junto também aí a gente vem com o nosso arroz, eu vou utilizar o tipo 1 agulhinha vou colocar 2 xícaras de arroz vai dar aí pra 4 pessoas comerem à vontade, rende bastante aí eu vou refogando aí junto com a nossa carne dando aquela passadinha, aquela fritadinha no arroz, como diz a minha mãe e vou acrescentar também meio tomate picado bem picadinho, bem pequenininho porque eu gosto, mas é opcional, você pode retirar também, tá bom? Eu vou temperar a minha Marisabel com páprica e pimenta do reino aí é seu gosto, você pode colocar pimenta calabresa, pimenta de cheiro aqui no Tocantins, eles não colocam tempero que dá cor, né? mas no Nordeste é comum colocar colorau, colocar safrão aí vai a seu gosto, eu gosto de fazer dessa forma, fica muito bom acrescento então 500ml de água vou retirar aí o tempero do fundo, aquela mexidinha e vou colocar pra cozinhar aí eu deixo cozinhando no fogo médio aí quando estiver começando a secar a água a gente baixa o fogo e deixa terminar de cozinhar totalmente quando não tiver mais nenhuma água, tá pronto aí o nosso arroz quando o arroz estiver cozidinho, vocês vão ver essa Marisabel é perfeita só de lembrar do sabor dela, dá vontade de fazer de novo sério, é uma refeição completa que agrada todo mundo arroz com carne, bem temperado, bem delicioso e eu amo fazer a Marisabel pra comer com a saladinha tomate com repolho e uma banana sério, é a maneira perfeita de você comer aí essa Marisabel eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho segue a gente nas redes sociais fiquem com Deus e até a próxima receita